Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, eu não vou tirar o capacete porque eu organizei o microfone aqui dentro, na verdade é o fone de ouvido do meu celular, mas tá valendo e eu vou começar o vídeo aqui para vocês mostrando um dos pontos aí principais da cidade que é a igreja católica e aqui tá a praça tá, só ela tá fechada pela questão do coronavírus, mas não vamos entrar na praça nem nada, a intenção desse vídeo é mostrar onde fica o estádio de Chapecó, o estádio da Chapecoense e eu vou lá mostrar para vocês, eu vou mostrar o caminho a partir da igreja católica que é um dos pontos principais da minha cidade e o estádio fica naquela direção para lá tá e eu não vou conseguir entrar no estádio até porque não está acontecendo jogo, não está acontecendo nada lá, mas me pediram bastante para gravar esse vídeo, principalmente o Juca Ribeiro de São Paulo tá, então um abraço para o Juca Ribeiro que pediu para me mostrar aí a cidade, um pouco da cidade, eu vou estar mostrando aí para vocês hoje, mas é isso aí, se você curte esse tipo de vídeo né, você se inscreve aí no canal e deixa aquele like que ajuda bastante e fortalece o canal aí, mas tá aí ó, um dos pontos principais da cidade. Eu vou organizar a câmera aqui no capacete e vou começar gravando um motovlog até lá no estádio para vocês e lá vou mostrar a praça que tem lá do ladinho do estádio, tudo bem certinho tá, então não se preocupem que hoje é um vídeo bem detalhado, então daqui a pouquinho eu volto aí com vocês. Galera, estamos saindo aqui do estádio agora, vocês viram que passou uma gatinha ali que meu Deus do céu, balançou meu coração, sendo que eu sou muito tímido cara, é uma pena mesmo, vamos manobrar aqui mesmo e bora para o estádio, esse é o caminho que eu sigo, esse é o caminho que eu sigo a partir da igreja católica da catedral daqui da cidade tá, esse é o caminho que eu sigo, aqui nós vamos sair bem certinho lá no estádio e eu acho que eu nunca mostrei isso para vocês bem certo aí, então conteúdo legal para gravar tá, mas vamos lá né, vai ser top demais, Gostaria de mandar um abraço aí para o Juca Ribeiro, ele que comentou diversos vídeos aí que queria esse rolê, queria esse passeio e vamos lá gravar, ele queria muito que eu fosse lá e gravasse, vocês vão ver que a igreja católica fica bem altinho do estádio, o que é um quilômetro até aqui, mais ou menos isso tá, chegamos no estádio já, vocês estão vendo que ali tá o estádio, tá gravando a câmera, tá gravando, aqui fica o estádio, aqui fica o estádio, aqui fica a praça e aqui é o estádio da cidade, para quem tanto me perguntou, vamos fazer o balãozinho aqui na rótula e vamos voltar lá na praça para mostrar a praça para vocês tá, olha aí, olha esse outro lado do estádio, mas daqui a pouquinho nós retornamos aqui para mostrar para vocês, é uma pena essa questão do coronavírus, a gente não pode tipo entrar e tal, mas mesmo assim tá valendo né, tá valendo o rolê, vamos até encostar aqui rapidinho, exclusivo motos, vamos estacionar aqui mesmo, não tem carro hoje, mas vamos parar aqui mesmo no lugar certo, vamos mostrar em detalhes aí para vocês, que é bem bacana tá, nem vou travar guidão nem nada, porque a intenção é mostrar um pouquinho da praça, ainda que aqui não tem fita, nada né, nem vamos tirar o capacete, mas ó, essa daqui é a praça que eles fizeram em homenagem aos jogadores tá, essa aqui é a praça, tem esse negócio aqui no meio, não sei dizer o nome bem certo, mas ó, daí tem os nomes de todos que faleceram né, no acidente, e cara, tá aí ó, todos os nomes ó, tudo certinho, feito um detalhe aí no, é um mármore isso aí, um ferro, é todos os detalhes né, dos nomes dos jogadores, vocês que tanto me pediram né, tá aí, e aqui ó, nessa parede, Chapecoense campeã, Copa Sul-Americana véi, tá uma emoção sabe, toda vez que o cara vem aqui véi, saber essa história triste aí né cara, a gente que, que sempre morou, sempre viveu aí na cidade, é bem emocionante cara, é muito emocionante isso, aqui tem os nomes também né, o gol eterno, é muito bonito isso aqui cara, é muito bonito, toda vez que vem aqui, se emociona né, se emociona bastante, aí, lindo demais isso aí, e daí ali assim fica o campo né, mas a gente não pode entrar nem nada, pela questão do Corona, por essa toda essa questão né cara, a gente não pode tá entrando, mas eu prometo pra vocês, que quando tudo voltar ao normal, eu vou comprar o ingresso, vou vir assistir um jogo, e nem que eu grave com o celular tá, um pouco do jogo, um pouco do estádio lá dentro, porque com a câmera não vou conseguir entrar, mas eu vou gravar pra vocês isso aí, e bora lá, vamos pegar a moto de novo, e vamos dar uma volta na quadra agora, pra mostrar bem certinho aí pra vocês tá, mostrar como é aqui, haha, aí me tem a moto mais linda do estacionamento hoje, claro, não tem nenhuma do lado né, vamos lá, vamos inventar algumas coisas legais aí, porque senão vou chorar bastante cara, toda vez que eu venho nesse sentido do estádio aqui, eu me emociono muito, eu vou fechar a viseira de novo aqui, e bora lá, vamos dar uma voltinha aqui, na quadra agora, ó, aqui, essa parte aqui é tudo, tudo arquibancada tá, tudo arquibancada, e nesse lado aqui eles aproveitaram, pra fazer tipo a clínica da mulher, a farmácia central, centro odontológico, enfim, tem várias coisas aqui pra atender todo o pessoal, ó, deixa eu até encostar aqui, aqui fica outra parte da arquibancada do estádio tá, é uma arquibancada, vai pra cá também né, tudo certinho, e aqui é o centro de eventos da cidade, eles fizeram aí, já faz um bom tempo tá, mas não tinha uma vez, e o estádio não era assim também, então eles fizeram uma obra grandiosa aí, ficou bem bacana, ó, aqui é a direita, nós continuamos, aqui é o centro de eventos, a princípio tá aberto aqui, vamos entrar aqui rapidinho, só pra nós mostrar, ó, tipo ali tem o ônibus chapecoense, e aqui tem as imagens de todos os jogadores, ó, tipo nessa região aqui, ó, tem as imagens de todos os jogadores aqui, ó, que faleceram no acidente e tal, e emociona isso aí cara, emociona muito, esse lugar é incrível, e daí lá fica a ala leste, onde o pessoal entra, né, pra assistir os jogos, e a outra parte da arquibancada, enfim, Chapecó, cara, é um lugar incrível, tá, lugar bom de se viver, e é emocionante, é emocionante isso aí, e daí aqui é o centro de eventos, na minha frente, ó, vamos sair daqui, não sei se tem segurança olhando hoje, e aqui tem os ginásios, onde o pessoal treina também, é, tem de tudo aí, bacana demais, vamos fazer a volta agora, a nossa direita, pra vocês verem a outra parte do estádio, e é como eu comentei, logo logo eu retorno aí, e gravo pra vocês dentro do estádio, só a gente esperar passar um pouco essa situação aí, eu vi que vocês curtiram bastante esse tipo de conteúdo, e gostei muito de gravar pra vocês, tá, ó, daqui assim dá pra ver as arquibancadas lá, dá pra ver um pouquinho, e aqui é a outra parte da arquibancada, tudo certinho, e daí daqui tem outro portão, esse portão aqui não, não entra ninguém, eu acho, e aqui tem tipo o PROCON, tem a parte dos visitantes, tem diretoria da habitação, tem outro portão que dá pra entrar no estádio, o portão 3, aula sul, enfim, eles aproveitaram esse espaço embaixo, pra fazer coisas para a população, entendeu, para a população da cidade, e aqui é a outra parte da arquibancada, bilheteria fica aqui, aqui é a bilheteria do estádio, quem quer comprar o ingresso, fica aí, ó, vou encostar aqui, encostar aqui pra finalizar o vídeo com vocês, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like, que é bem importante, e ajuda muito o canal pessoal, pode ver que tem um índio ali com uma flecha, bem na rótula, que significa aí o índio da Chape, e é isso aí cara, lindo esse estádio, eles estão ainda fazendo algumas alterações, vai ficar bem melhor né, mas é isso aí, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo, espero que, que tenha agradado aí, principalmente quem pediu né, o Juca Ribeiro aí de São Paulo, Juca Ribeiro, esse vídeo aí foi, foi especial para mais pessoas, mas principalmente para você que pediu tanto né, mas é isso aí, valeu, e até, o próximo vídeo, ETERNAL 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 Obrigado.